Música Senhoras e senhores, bom dia. 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 a serem transmitidos a vocês aqui nesse evento tá um bom dia a todos e um bom aproveitamento obrigado convidamos para dirigir a mensagem aos presentes o professor doutor frederick micael lito bom dia em primeiro lugar agradeço o convite organizadores esse evento pela oportunidade de continuar meu trabalho de missionário para a educação à distância que eu acredito firmemente também quero saudar os colegas da unicamp pela iniciativa de organizar esse evento porque da novo gás para o sonho de muitos paulistas de ter mais educação à distância no ensino superior do que tivemos até agora essa reunião acho que significa talvez a abertura de um novo capítulo eu quero lembrar a vocês da minha memória visitando tony bates um dos grandes nomes atuação em educação à distância na língua inglesa a primeira vez que eu visitei ele no cana em canadá no canadá meados do set dos meados da década de 90 quando ele estava chefiando educação à distância na universidade de colômbia britânica a situação que eu vi lá as três universidades estaduais da província colômbia britânica todos tinha educação à distância colômbia britânica simon fraser universidade e vitória mas a província achou por bem criar uma quarta entidade uma agência não uma nova universidade mas uma quarta entidade para fazer a integração as outras três e também preencher os buracos que as três tinha deixado para dar uma panorama completo para os alunos da província eu vejo que a mesma coisa está acontecendo em são paulo agora usp unicamp unesp e agora univesp podem trabalhar em conjunto se eles quiseram o problema é que eles têm sempre que algumas faculdades institutos e escolas que dizem nós como os espanhóis existe eu sou contra essa resistência vai aos poucos diminuindo felizmente porque educação à distância nível superior não é uma coisa nova já existe mais de 150 anos não vou repetir a história de como a universidade de londres a universidade do povo usp unicamp unesp são universidades da elite de são paulo e não tem nenhum sentido em limitar a excelência dessas três universidades só para alguns municípios onde tem campi 500 e tantos municípios de são paulo todos podem beneficiar da excelência das suas maravilhosas três universidades estaduais desde que há uma cooperação o investimento então essa reunião hoje e amanhã realmente representa a possibilidade de novo capítulo eu quero saudar isso também quero chamar sua atenção por uma coisa maravilhosa que se eu não chamar sua atenção talvez vocês não percebem eu fiz meu curso universitário na universidade de california los angeles da década 50 56 a 60 estava sendo construído no campus o primeiro centro de processamento de dados do estado ninguém que trabalhava com tecnologia de informação informática naquela época estava formado em informática ciências de computação porque não tinha cursos de bacharel de mestrado de doctorado então todo mundo trabalhando em informática veio de outras áreas química matemática linguística e assim em diante então uma efervescência maravilhosa diferentes paradigmas acadêmicos contribuindo para essa formação de uma nova área eu observo que na educação distância estamos testemunhando a mesma coisa poucos de nós que trabalham em educação distância tem formação em educação distância estamos formados em outras coisas colocam seus cintos de segurança quando eu te digo que meu documento está na história do teatro eu sou orgulhoso disso eu trabalho com tecnologia agora em educação nos últimos 30 anos mas minha formação é absolutamente humanística entende então essa riqueza de pessoas vindo de diferentes áreas é uma coisa que devíamos aproveitar para o bem do nosso trabalho deixa eu ver eu quero chamar sua atenção de que educação distância está num patamar no brasil agora que dá inveja realmente os resultados do inad de 2007 até hoje mostra quem quem estudou a distância tira média de notas melhor de quem estudou presencialmente qual é a outra de 2013 a 2014 novos matrículas no ensino superior no presencial foi de apenas 3% educação distância 12% então o público brasileiro está percebendo que educação distância tem alguma coisa de qualidade e os empregadores um estudo feito no FGV mostrou que muitos empregadores estão preferindo dar uma certa preferência para quem estudou a distância porque essas pessoas demonstram que eles são mais proativos eles estão simplesmente não querem ser amamentado a palavra spoon fed em inglês porque a educação distância tem que trabalhar isso é muito boa também o fato de que 48% dos alunos do ensino médio nos últimos anos no Brasil estudam só no noturno significa que eles trabalham durante o dia candidatos perfeitos para a educação no ensino superior eles vão entrar em nossos cursos futuramente mas também temos os detratores de educação à distância aqueles que dizem nunca vi, não gostei, sou contra começou com o AB que diz que pós-graduação à distância em direito, sim, tudo bem graduação, não bom, é desejo de reserva de mercado ou o que? simplesmente discriminação a mesma coisa ocorre com enfermagem que está tomando anúncios pagando anúncios caros em revistas como valor econômico etc época Conselho Nacional de Enfermagem dizendo enfermagem à distância nunca mas esse mesmo conselho ganha muito dinheiro oferecendo cursos de aperfeiçoamento cursos de educação continuada à distância e enfermagem aí pode, entende? e também os engenheiros especialmente a engenharia civil tem grande preconceito dizendo que não tem que ter a mão na massa educação à distância não oferece oportunidade de botar a mão na massa isso é claramente mentira é uma falácia falácia de reivindicação à perfeição se você não oferece a solução perfeita nada serve qualquer curso à distância pode e deve ter quando necessário quando apropriado um componente presencial para botar a mão na massa então essa porcentagem seja discriminatório contra toda uma abordagem democratizante realmente é inaceitável deixa eu ver A BED tem sido privilegiado surpreendentemente considerando a proposta semirevolucionária que oferece faz uns seis ou oito anos que a BED é consultado para sugerir nomes para o MEC para compor o Conselho Nacional de Educação e estamos muito felizes que cada vez que isso ocorre um dos nossos candidatos sugeridos tem sido selecionado pelo ministro para compor a comissão também nos últimos dois anos o MEC convidou o MEC formou comissões para estudar o novo marco regulatório para a educação à distância e convidou a BED para colocar representantes nas três comissões que nós fizemos como vocês sabem algumas semanas atrás acho que semana retrasada foi homologado esse novo marco regulatório a BED não gostou 100% desse marco regulatório vamos dizer que gostamos de 80, 85% eu não sou muito preciso com números nisso mas emitimos uma nota ao ministro dizendo que estamos felizes que esse processo terminou do marco regulatório porque agora a comunidade tem regras para seguir não tem ambiguidade mas queremos deixar claro que tem alguns pontos pontuais que nós criticamos que dificultam as coisas não sei se vocês sabem mas anteontem ou ontem o Luiz Roberto Cury de Ribeirão Preto tomou posse como presidente do INEP que nós achamos salutar ele conduziu esse processo dentro do do Conselho Nacional de Educação do Marco Regulatório e ele me telefonou espontaneamente ontem respondendo a essa manifestação da BED que a gente não estava perfeitamente feliz com o Marco Regulatório mas ele entendeu que a BED tem uma posição representando a comunidade de educação à distância a BED assume a oposição que eles é bem conhecido no Reino Unido de uma oposição leal quer dizer o partido político que está fora do poder em momentos de crise de grande importância se esquece coisas partidárias e você se fecha com quem está lá mas quando não tem crise aí tem que fazer parte do papel criticar para chegar mais perto da excelência já tivemos um ótimo papo e ele disse que ele está formando novas comissões para avançar na área de educação à distância e a BED e seus associados fariam parte disso quase terminando estamos muito preocupados com o ABE a BED lutou, lutou, lutou de várias formas para a criação como o professor Formiga que está aqui presente notou Brasil foi o último país com população acima de 100 milhões de pessoas a criar uma universidade aberta quanto foi? 10 anos atrás mais ou menos e não realizou seu potencial ainda e estamos vendo uma precariedade calota por parte do MEC pagar o que foi, o que é devido por serviços prestados os tutores, os professores isso não pode continuar isso é um péssimo exemplo de atividade democrática dar acesso embora tipicamente brasileira a universidade aberta do Brasil não é uma universidade é um sistema de universidade não é aberta porque tem um exame vestibular quase tão difícil quanto aquele para entrar na universidade federal extremamente difícil mas é nosso e necessário aumenta a possibilidade de pessoas fora da corrente normal de acesso ao ensino superior e certificação de competências ter esse acesso então o MEC pode contar com a nossa participação leal fazendo críticas apoiando positivamente as iniciativas de usar cada vez mais todo curso presencial devia ter um componente por menor que seja 5% 10% a distância seja de pesquisas, consulta, uso de realidade virtual em pontos distantes e assim em diante então estamos preocupados queremos muito que a universidade aberta do Brasil como a Univesp prospera também queremos ver cada vez menos reglamentação por parte do governo federal, do governo estadual, municipal porque muita reglamentação cria timidez e medo por parte das instituições eles não querem experimentar pedagogicamente e tecnologicamente por medo de ter o tapete puxado abaixo deles e o investimento feito na experimentação perdido então menos reglamentação, mais oportunidades para criatividade e experimentação também temos grandes omissões faz oito anos, se não me engano, que CAPES ficou para baixar reglamentação de pós-graduação à distância não fez até agora credenciou, CAPES fez, algumas universidades federais para fazer pós-graduação à distância distrito senso isso não é justo, isso não é democrático tem excelentes universidades privadas, confissionais, não confissionais que tem todo o potencial de oferecer cursos de pós-graduação à distância e CAPES está nos devendo isto eu convido todos ao seminário da ABED que vai se realizar em Aracaju, Sergipe, 7 e 8 de junho e ao congresso que vai ocorrer aqui no interior do estado de São Paulo perto de grande parte da população do Brasil Águas de Lindóia dias 19 a 23 de setembro e o dia nacional de educação à distância de um dia só este ano, por ser uma sexta-feira, vai ser 25 de novembro eu vou ficar aqui hoje e amanhã e teria o máximo prazer de quem gostaria de participar mais ativamente na ABED e seus grupos de trabalho estamos formando um grupo, estamos procurando colaboradores para acompanhar a legislação sobre educação à distância porque em uma reunião recente chegamos à conclusão que tem uma matriz de leis e diferentes níveis de ensino que influenciam um ao outro então para ter coerência com essa legislação nós da comunidade temos que oferecer para os nossos governantes mais ideias críticas e sugestões então mais uma vez eu saldo todos vocês que vieram até Campinas por esta importante reunião na Faculdade de Educação da Unicamp e estou à sua disposição hoje e amanhã para aprofundar mais sobre esses assuntos obrigado Convidamos para dirigir sua mensagem aos presentes o professor doutor Luiz Carlos de Freitas muito bom dia é uma satisfação e tê-las presentes aqui na Faculdade de Educação saúdo os nossos pró-reitores aqui presentes professor Jônia, professora Glaucia, professor Magna não é sem razão que nós temos aqui graduação, pesquisa e extensão nesta mesa é porque tecnologia educação à distância não é algo que diga respeito apenas a cursos mas tem impacto em todas as áreas que a universidade desenvolve especialmente graduação e pós-graduação a pesquisa nesse momento enquanto nós estamos aqui lá embaixo está rodando um curso de doutorado estrito-sensos envolvendo vários países o que coloca a pesquisa e a conversa entre os pesquisadores ao vivo e direto e nós temos a extensão e numa área como a educação sem extensão não se faz sem tecnologia não se faz extensão em larga escala você faz e é importante também uma extensão mais próxima presencial mas quando você tem 250 mil professores numa rede como a do estado de São Paulo por exemplo você não pode pensar que vai conseguir fazer algum diferencial com cursos que tragam aqui 30 de cada vez ou seja você tem que ter outras formas de conexão nesse momento por exemplo também acontece o pacto nacional pacto pela idade pela alfabetização na idade certa o PNAIC que está nesse momento numa fase uma entre safra aguardando a liberação de recursos do governo federal mas que já nos anos anteriores inclusive a partir mesmo da pró-reitoria que era feito lá anteriormente depois veio para cá ele também tem uma abrangência que hoje chega a 120 municípios do estado de São Paulo sendo que presencialmente nós trabalhamos com 700 professores aqui e com apoio de tecnologia no momento seguinte também então ações na educação elas além do presencial que é extremamente importante e das combinações semipresenciais existe a necessidade de que nós tenhamos as tecnologias de informação e comunicação e de ensino à distância para atingir grandes contingentes e poder fazer um pouco a diferença nesse processo de formação não só presencial não só a formação inicial mas também a formação à distância eu saúdo aqui também o professor Lito da Associação Brasileira de Educação à Distância pela presença cumprimento também Gilberto Oliani que é o organizador com a equipe dele da EAD deste evento com a contribuição do setor de eventos da Faculdade de Educação e com apoio também da área de tecnologia da informação porque EAD e tecnologia da informação se não se apoiarem mutuamente a gente mora na praia então essas duas áreas são vitais para poder atingir grandes contingentes bem a relação entre a educação e a tecnologia a fala do professor Lito já evidenciou isto é uma relação conflituosa me lembro lá desde os anos 70 começo dos anos 70 69 a primeira onda que eu vivi pelo menos de tecnologia da educação ela já era uma onda traziam inúmeros aspectos a serem discutidos nessa relação entre educação e tecnologia me lembro de um autor Skinner que dizia que não há nenhuma razão dizia ele para que uma sala de aula tenha menos equipamentos do que uma cozinha nós temos avançadas cozinhas mas no entanto quando chega na sala de aula lousa cadeira e saliva então isso já era uma uma crítica lá do começo dos anos 70 agora a crítica dos educadores ela aí eu puxo a brasa para a minha sardinha ela tem suas razões porque também houve uma tentativa de pura e simplesmente se modernizar a mesma sala de aula através de uma adição de tecnologia no interior dela que não mudava nenhuma relação era o mesmo professor falando só que agora não para um grupo de alunos mas falando para uma câmera e isso obviamente foi um dificultou muito a aproximação entre educação e tecnologia porque obviamente para nós a sala de aula não é um lugar que seja suficiente para produzir a formação e é preciso então discutir qual é a teoria da formação humana que deve estar por trás dessa relação entre educação e tecnologia ou seja sem que nós pautemos esse debate sobre a formação humana os conceitos de formação humana conceito de educação nós não vamos destravar esse namoro entre educação e tecnologia é preciso pautar isso ou seja, o que é educar e aí depois então vamos construir a partir de um entendimento básico sobre isso vamos construindo então as relações que devem ser colocadas e as mudanças todas os impactos todos que deverão ser produzidos aí acho que é um erro os educadores se retirarem do debate isso não vai contribuir com nada acho que os educadores têm que estar presentes no debate dar a sua visão sem preconceitos e obviamente também fazer o seu aporte e obviamente se espera que os nossos especialistas as tecnologias também estejam disponíveis igualmente sem preconceitos para ouvir quais são as demandas dessa área são áreas interdisciplinares aí não tem ganha e perde aí só pode ter ganha ganha portanto temos que nos entender sobre quais são estas exigências de cada uma das áreas sem preconceitos mútuos para que a gente possa avançar também não vamos ganhar se nós permitimos que essa área seja vista exclusivamente na ótica do mercado muitas vezes a gente se incomoda com as regulamentações mas é preciso colocar o mercado também no seu devido lugar a educação não pode ser uma área mercantilizada colocada à disposição do mercado porque são lógicas diferentes o mercado está acostumado com ganhar e perder é parte da sua natureza em educação não existe essa lógica em educação só existe ganhar no mercado ganha-se ou se perde na educação só pode ganhar portanto são lógicas diferentes e isso implica também aí alguns ajustes que nós vamos ter que considerar bem eu não vou me alongar nessa questão acho que os especialistas vão aí nesses dois dias debruçar-se sobre essas questões e outras mais quero ressaltar o apoio que recebemos da Proreitoria de Pesquisa através da professora Glaucia para colocar esse evento no ar quero agradecer ao professor Magna pela facilidade que nos traz também para termos toda essa possibilidade de Libras sendo nesse momento veiculada através de um setor que é gerenciado pela própria Proreitoria de Graduação e outras contribuições que nos traz agradecer ao professor Jônia também pela sua presença e pelas interfaces sempre necessárias para articular a questão da extensão na universidade que é vital para uma faculdade como essa agradecer aí o Gilberto Olliani pelo seu empenho, seu esforço sua dedicação a esse trabalho que é muito grande e a equipe dele também que participa desse evento ao setor de eventos agradecer pela esforço também em tempo recorde tomar todas as providências necessárias e o pessoal da tecnologia da informação que a gente não vê mas que está aí por trás e viabilizando toda esta esta transmissão também muito bem desejo a todos então que tenhamos um bom seminário e que a gente possa sair daqui avançando nessa direção dos entendimentos das divergências das convergências tomar a mais convergências que divergências sobre essa empreitada que é ao longo das décadas resolver essa junção e essa colaboração entre tecnologia e educação muito obrigado convidamos para dirigir sua mensagem aos presentes perdão o professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Meia Obrigado Luini Saudação especial professora Glaucia aqui representando o nosso reitor professor José Tadeu Jorge idem ao colega professor Luiz Magna pró-retor de graduação desta universidade ao professor Luiz Carlos com quem eu tenho uma história que data de 1968 e de uma atuação comprometida com a sociedade meus cumprimentos ao professor Frederic e agradecendo sua presença em nossa casa e ao engenheiro Gilberto a quem eu parabenizo pela realização em termos da linguagem de Libras em termos da linguagem de Libras em termos da linguagem de Libras eu gostaria de dizer o seguinte você precisa olhar para mim para ver se estou fazendo certo muito bem quando a Unicamp criou este camp em 1989 obviamente encarregou a pró-retoria de extensão de cuidar dela isso foi um passo, digamos, natural parece um pouco pedante mas é um pouco pedagógico descrever o que é extensão para uma universidade o primeiro passo é que a universidade vá à sociedade e colha dados da sociedade e da natureza e transforme esses dados em informações há um segundo passo que é o de transformar essas informações em ciência e para muitas pessoas acabou aí você publica põe a revista na sua estante conta os seus pontos no látice e está feito mas há um passo que a universidade não pode deixar de fazer que é o passo de colocar a ciência a serviço da sociedade receber da sociedade uma crítica que modifica a sua ciência e aí como diz o Caipira de Mujimin que é como eu isto sou daí que nós volta para trás e nós voltamos as informações e a coleta de dados não existe o trabalho universidade sem isso institucionalmente eu vejo este evento como muito importante não só pelo este camp mas por um aspecto pessoal também a primeira vez que eu trabalhei eu tenho eu faço eu tenho 68 anos faço 69 ainda neste ano a primeira vez que eu trabalhei com educação à distância foi em 1974 e eu tenho aqui comigo o professor José Armando Valente que talvez não não tenha tanta idade quanto eu mas que talvez se lembre de um curso financiado pela CAPES em que nós usávamos tecnologia de ponta que era fita cassete e cópia xerox e um correio que se chamava mail mas que era assim você tinha uma caixinha você punha um documento da caixinha pregava um papelzinho para dizer que você pagou imposto o governo levava essa caixinha para outra cidade aí juntava tudo em cima da mesa separava e distribuía para um cara que ia a pé até a sua casa para entregar essa caixinha e essa era a tecnologia que nós tínhamos naquele tempo foi um curso financiado pela CAPES e eu tenho o prazer de dizer a vocês que um dos meus alunos seguiu trabalhando com educação matemática até terminar seu doutorado professor Enuri Carelli hoje da Federal de Santa Catarina mas alguma coisa pessoal também em 1973 eu fui protagonista de uma experiência sui generis de ser professor de geometria analítica para 240 alunos usando tecnologia o curso era a distância não eram quilômetros eram centenas de metros nós tínhamos um estúdio que é mais o espaço vai de menos ia mais ou menos daqui até o duíneo e da câmara de televisão até a parede e nós filmava filmávamos as aulas de geometria analítica que levavam até 20 minutos levávamos para a sala de aula e os monitores faziam uma parte de exercícios que era presencial foi a nossa primeira experiência graças à iniciativa de um grande professor professor Ubiratan D'Ambrosio então eu tenho um pedaço do meu coração na educação à distância amanhã hoje é quinta amanhã eu viajo para um grande evento do Coursera o Coursera é uma plataforma de cursos abertos de massa online que nós chamamos de MOOCs de que a Unicamp é parte o Coursera tem sou Coursera sem pensar em outras plataformas com que a Unicamp tem convênio também como a edx o Coursera tem no Brasil mais de 600 mil alunos e há menos de um ano a Unicamp lançou os seus cursos à distância e nós já temos quatro cursos colocados entre os dez top do Brasil e eu não digo isso porque me falta modéstia eu digo isso porque me sobra orgulho de estar numa universidade que eu fiz a conta aqui mas eu perdi que há quarenta e dois anos se dedica a educação à distância eu achei a minha conta aqui há quarenta e dois anos que nós nos esforçamos e com muita dificuldade, professor Fredrick com muita dificuldade porque nós temos o que o senhor chamou de detratores pessoas para quem a educação à distância pode ser à distância mas não é educação e para nós é educação para nós trabalhar como nós trabalhamos eu vejo que doutor Pedro vejo Edneuza pessoas que trabalham cotidianamente no esforço de organizar de fazer realizar e de tornar um sucesso nossos esforços quando eu penso quando eu penso nisso eu penso numa mistura de Sísifo e de Hércules que nós temos nós temos que limpar aquela estrebaria que tinha dois mil quinhentos e quarenta e sete cavalos nós somos bem alimentados e ao mesmo tempo nós temos que empurrar morro acima uma pedra que pesa vinte e oito vezes mais do que a gente dizer que na pró-reitoria de extensão os cursos à distância a educação à distância é um assunto confortável é mentira não é confortável é uma luta e nós fazemos isso porque nós acreditamos na educação à distância eu quero dizer que o último curso que nós lançamos que nem começou tem mais de mil inscritos o curso os nossos três primeiros cursos lançados tiveram inscritos respectivamente seis mil mais de 6.600 mais de nove mil e trezentos e mais de oito mil e duzentos então é nós acreditamos como diz o professor Luiz Paulo que tecnologia e educação à distância andam de mãos dadas a quarenta e dois anos eu vou fazer vou me permitir por causa da minha idade pelo fato de ser professor desta casa há setenta e um anos desde 1971 setenta e um anos não eu estou chegando nos cinquenta anos nós já temos professor Luiz Carlos educação à distância com giz lousa e cuspe porque nós usamos o giz a arquitetura da sala de aula essa arquitetura que vocês veem aqui onde a única forma de se comunicar com a pessoa da frente é olhar para a nuca da pessoa e nós temos o professor em cima de um tablado tem tablado aqui ah é para ficar mais longe então eu estou cada vez mais longe dos meus alunos então muitas vezes a unicamp fez a educação à distância no mau sentido e hoje nós estamos investindo numa educação à distância que nos aproxime e que não nos afaste então professor as universidades brasileiras praticam a educação à distância há muito tempo mas não é dessa que nós estamos falando não é dessa que nós lutamos nós lutamos por uma educação à distância que nos faça eu sou da matemática aplicada então vocês têm que ter paciência comigo mas seguindo quatro pilares da educação de Paulo Freire quando nós queremos ler o mundo nós não queremos ler o mundo imediatamente à nossa volta eu quero poder ler o mundo para ver o que está acontecendo com o Zika na África Ocidental eu quero ler o mundo para ver o que está acontecendo com as espécies ameaçadas de extinção em algumas regiões do globo eu quero ler o mundo para ver o que está acontecendo no Oceano Pacífico em termos da poluição que nós produzimos dos plásticos e das garrafas PET a minha leitura do mundo com a educação à distância me faz enxergar mais longe e não é utopia eu sei que a utopia faz isso eu aprendi eu ouvi essa frase mas a educação à distância também me faz ler o mundo de maneira mais ampla as plataformas de educação à distância permitem que eu construa dialogicamente conhecimento não montando um grupinho de pessoas na sala de aula ou no corredor ou no jardim mas eu posso ter uma sala de chat com pessoas que são do mundo todo e essa construção dialógica de conhecimento internacionaliza globaliza a minha construção de conhecimento em terceiro lugar a mesma coisa acontece com a crítica a minha crítica não vem só da minha história e da minha cultura e de quem como Pedro tem as mesmas a mesma vivência que eu a mesma vez desculpa esse é o sinal que o Pedro e eu temos porque eu sou um ex mergulhador e ele é um atual mergulhador mas nós temos uma história que nos faz ter críticas semelhantes que não é a crítica que os nossos cursos receberam os nossos cursos via MOOCs receberam do nosso aluno da Oceania que tinha críticas totalmente diferentes das nossas então a leitura do mundo a construção dialógica de conhecimento a crítica são totalmente diferentes e o compromisso com a sociedade que nos sustenta agora passa a ser um compromisso com uma sociedade internacionalizada e globalizada é por isso que para nós da PREAC é tão importante este esforço é por isso que é tão precioso este evento e é por isso que eu como pessoa da Unicamp desde 1967 como fui da primeira turma e docente deste desta universidade desde 71 tem orgulho daquilo que está sendo feito hoje Gilberto Luiz Carlos na faculdade de educação bom trabalho para vocês obrigado obrigado professor Johnny convidamos agora para dar as boas-vindas aos presentes o professor doutor Luiz Alberto Magna bom dia a todos os presentes aos que nos acompanham pela web meus cumprimentos nos seus respectivos os horários é um prazer estar aqui nesta mesa de abertura dar as boas-vindas a todos os companheiros das demais universidades cumprimento os meus companheiros de mesa professora Glaucia professor Johnny professor Luiz Carlos o Gilberto Oliani e o professor Fred Michael não é sem sentido a presença de um representante da pró-reitoria de graduação nesta mesa considerando que o conteúdo do que será discutido nesses dois próximos dias tem tudo a ver com as atribuições que em parte são abrangidas pela nossa pró-reitoria quero agradecer portanto de maneira bastante enfática a sensibilidade do professor Luiz Carlos de Freitas diretor da faculdade de educação que também não é por outra razão a unidade que tem sido parceira em muitas ações desenvolvidas pela pró-reitoria de graduação ele se referiu ao PNAIC que é o programa nacional de alfabetização na idade certa mas também internamente na universidade outros órgãos que são ligados à pró-reitoria de graduação tem se valido dos componentes do quadro docente desta unidade de ensino e pesquisa da nossa universidade como por exemplo o espaço de apoio ao ensino e aprendizagem que nos dá todo o suporte para o desenvolvimento de qualificação da avaliação do desempenho da graduação do ensino de graduação na nossa universidade bem como de qualificação do nosso quadro docente o que temos feito através de ações repetidas com os docentes recém admitidos no nosso quadro portanto eu diria quase que simbiose que existe entre a pró-reitoria de graduação e a faculdade de educação tem se prestado a alcançarmos metas cada vez mais ambiciosas e cada vez mais avançadas no desenvolvimento do ensino da nossa universidade por essa razão eu gostaria de publicamente mais uma vez para minha satisfação render as homenagens à sensibilidade do professor Luiz Carlos que a testa da diretoria desta faculdade tem nos propiciado esse avanço ao Gilberto Oliani eu gostaria de contar publicamente o maior elogio que eu já ouvi a uma pessoa que foi me foi confidenciado pelo professor Luiz Carlos que é o seguinte se ele não consegue levar a cabo uma tarefa ninguém conseguirá o que significa que tudo isto que acontecerá nesses dois dias que se segue iniciando-se hoje e eu pretendo encerrar rapidamente porque já estamos atrasados e certamente todos nós estamos ansiosos para que os trabalhos efetivamente aconteçam porque os temas são extremamente importantes e relevantes e nos remetem a aula síntese que eu poderia assim definir que nos foi propiciada pelo professor Fred Lito quando muito bem apresentou as dificuldades que nós temos na implantação de práticas voltadas ao ensino à distância porque ainda existe uma resistência que a meu ver é fruto em grande parte da ignorância e eventos da natureza desde que hoje aqui se iniciam são relevantes porque permitem levar a conhecimento de pessoas que não conseguem acompanhar a possibilidade de incorporação de novas tecnologias para dar uma abrangência maior à difusão do conhecimento e à difusão de práticas e habilidades que podem muito bem com base em tecnologias muito apropriadamente colocadas estarem disponibilizadas no nosso próprio reitoria de graduação sente-se também orgulhosa de estar presente permita-me mencionar professor Valente a sua presença como moderador da primeira tarefa deste evento porque o professor Valente tem sido outro companheiro que dá suporte às ações da pró-reitoria de graduação suporte extremamente importante o pessoal coordenado no grupo gestor de tecnologias educacionais pelo professor José Armando Valente nos tem permitido avançar também em ações que permitem a manutenção dos nossos alunos na conclusão dos seus cursos presenciais de graduação através de programas como o programa de apoio acadêmico que não poderia acontecer não fosse a possibilidade de contarmos no reforço desses alunos que são aqueles que têm dificuldade na evolução do seu curso juntamente com a sua turma com recursos de ensino à distância que são proficiados pela equipe muito bem comandada e articulada pelo professor Valente além de outras questões que envolvem exatamente essa tecnologia que dá sustentação a ações como esta e acerca da qual iniciamos recentemente uma conversa mais aprofundada e esperamos proximamente conseguir ter maiores resultados em prol do desenvolvimento da nossa universidade gostaria de também mencionar novamente já que o professor Luiz Carlos gentilmente fez menção a isto a nossa presença através da tradução simultânea interpretação do que aqui estamos falando para os nossos acompanhantes surdos aqui presentes ou que nos acompanham através da web pelos intérpretes Lilian e Diego que são aqueles que trabalham na nossa Central de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais traduzindo todo o conteúdo deste evento para a Língua Brasileira de Sinais Quero finalmente ainda agradecer o professor Frederic Michael Little pela gentil referência às universidades estaduais paulistas especialmente a Unicamp e esperamos professor continuar estarmos à altura de merecermos esse tipo eu não diria de elogio muito embora se constitua em algo dessa natureza da sua parte mas também a nossa luta para que o trabalho desenvolvido nas nossas instituições possam ter o reconhecimento e continuar a sermos merecedores de menções dessa natureza bem espero que todos aproveitemos e consigamos ultrapassar de maneira bastante significativa a barreira da ignorância para que a educação à distância possa se firmar e evoluir de maneira cada vez mais significativa na difusão do conhecimento e na preparação da nossa sociedade sucesso a todos e parabéns aos organizadores do evento obrigado professor Magna convidamos agora para dar as boas-vindas aos presentes a professora doutora Glaucia Maria Pastore nesta ocasião representando o magnífico reitor José Tadeu Jorge bem senhoras e senhores bom dia em nome do professor Tadeu em meu próprio nome eu gostaria de dizer da nossa satisfação de estar aqui eu inicio saudando essa mesa nessa manhã tão feliz nossos companheiros de administração professor Magna professor Johnny meu querido amigo professor Freitas que é nosso companheiro desde 68 mas desde 98 quando fomos diretores na mesma época sou testemunha do seu trabalho inovador da sua dedicação a causa da educação e é sempre um exemplo para nós queria dizer também da nossa grande amizade com o Gilberto de muitos anos e também essa vontade que ele tem de fazer acontecer que as coisas funcionem adequadamente é uma mola propulsora então eu gostaria de parabenizar e dizer da minha satisfação de estar aqui ao professor Lito que eu não conhecia mas também ouvi com muita atenção as suas palavras e queria dizer que a questão do ensino à distância me parece hoje muito adequada aquela fala de alguém que já disse que quando você não escuta o futuro a contemporaneidade te atropela e é bem esse o caso nós estamos hoje século 21 numa situação bastante séria em relação ao ensino à educação à aprendizagem todos nós que damos aula sabemos que os alunos se sentem um pouco incomodados hoje eu que milito há 30 anos na Unicamp e a minha área bioquímica ensino bioquímica para engenharia de alimentos eu noto que cada vez mais os alunos prestam menos atenção no que eu falo e olha que eu tento ser a lá Silvio Santos subo na mesa faço tudo que eu posso quase distribuo aqueles dinheirinhos na verdade meu desespero é tão grande porque eu acho que o que eu tenho a passar é tão importante eles tem que saber o que tem dentro da célula qual é o metabolismo como é que vai acontecer eu olho para a carinha deles eles estão olhando para mim como se estivesse olhando qualquer outra coisa muito menos importância do que aquilo que eu de fato quero passar alguns anos atrás cerca de 12 anos eu numa iniciativa assim totalmente a cegas né fui buscar uma mídia eletrônica que mostrava o ensino da bioquímica como é que devia ser um autor famoso internacional e fui lá separei uma sala de computação e apliquei a mídia e fiquei na expectativa do que ia acontecer para minha surpresa foi incrível eles adoraram aquilo levavam a cópia do CD para suas casas e trabalhavam naquilo e eu comecei a perguntar e a reação número 5 quando você tem que gerar energia a partir de glicose e eles o curavam e sabiam a partir daquele momento percebi que realmente nós estávamos num outro mundo num outro caminho e o ensino à distância ele é de fato um instrumental fundamental para que a gente tenha aquilo que a fala do professor Lito disse aqui que é em outras palavras a inclusão social nós não podemos continuar desta forma não é possível mais mas haja vista que em frente a tantos problemas hoje que vivemos no nosso próprio país nós ainda não temos o senso crítico desenvolvido nós temos várias várias opiniões e atitudes motivados por o que uma mídia fala o que um jornal escreve onde é que está o senso crítico para a gente saber que aquilo não é aquilo não está e não está porque o senso crítico está em parte da elite pensante brasileira que nem sempre recebeu também adequadamente esse ensinamento então é muito importante que a gente inclua e a educação como dizia Paulo Freire ela é revolucionária ela é revolucionária ela é revolucionária porque ela muda paradigmas todos nós sentimos sentimos isso e a universidade como a Unicamp que tem dentro dos seus quadros cientistas tão relevantes para a ciência brasileira eles não podem ficar fora disso então eu queria dizer que a Proctoria de Pesquisa viu Luiz Carlos e Gilberto ela não está ajudando apoiando esse evento porque ela é uma obrigação não ela está apoiando porque realmente ela entende que a pesquisa o ensino a extensão precisa do ensino à distância precisa mesmo e eu vou citar aqui por modéstia o Luiz Carlos não falou mas eu vou citar que se não fosse este grupo desta faculdade o doutorado em bioenergia recentemente aprovado pela Capes doutorado internacional interinstitucional com a USP a Unicamp e a Unesp gerenciando não estaria acontecendo as dificuldades de você trabalhar com cursos multi-institucionais são enormes como os senhores podem imaginar mas além de tudo isso nós temos a dificuldade de idioma são países vários países que estão assistindo a estes cursos e graças ao trabalho dedicado de vocês eu queria dizer isso aqui em público que merece ser citado no Conselho Universitário e se eu me esquecer por favor Luiz Carlos me dê mais um toque porque é fundamental tem sido assim simplesmente espetacular e nós não poderíamos estar fazendo esse curso se não fosse esse grupo aqui da Faculdade de Educação gerenciado pelo professor Freitas pelo Gilberto nós não poderíamos estar fazendo e ele tem tido uma repercussão muito grande então meus queridos presentes aqui desejo que tenha um ótimo curso que esse grupo cresça cada vez mais do que depender do professor Tadeu dessa administração da própria teoria de pesquisa estaremos ombriando lado a lado um ótimo dia para todos muito obrigada obrigado professora Glaucia gostaríamos de agradecer a presença das autoridades que compuseram a mesa de abertura e convidamos todos a tomar seus assentos na plateia do professor Tadeu do professor Tadeu olha também do professor Tadeu